E galera, suave aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Vocês pediram pra mim assistir um vídeo aqui do canal Rimas Compilation HD Mas o vídeo que vocês pediram eu já tinha assistido Então eu peguei um outro vídeo aqui dele que chama Respostas Míticas do canal do Rimas Então bora reagir aqui, não esquece de ativar o sininho aí do canal se você for inscrito Se você não for inscrito, se inscreve, já vai deixando o like aí se você conhece E vamos reagir aqui, beleza? Desculpa que aquele dia eu prometi que ia ter dois react Mas não teve, né, o último dia que eu postei Porque deu preguiça, só isso mesmo, não tem outra desculpa Bora lá, se der hoje eu posto dois, não vou prometer nada Porque, né, às vezes bate aquela pri, monstra e a gente não grava Então bora aqui reagir, deixa eu agitar aqui na tela E vamos ver aqui as respostas, vida mítica, go! Acordei agora a pouco, moleque Eu conheço o cara, neném, o cara é foda, parceiro e manda bem Que bom, eu agradeço o elogio Se você acha melhor comigo, só que comete desvio Você é bom, só que liga muito pra fama Tem certos diamante que merece voltar pra lama Caralho 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 Olha, eu falei. Caralho, meu amigo. Que sua rima se alzenta, não julga minha barriga, mas minha massa cinzenta. A sua rima não é constante, lógico que tem massa cinzenta, é um elefante. Porque aqui você apanha, eu caí no rim, encontrei tua mãe no cardume de piranha. Você vai aqui fazendo, mas você não passa na prova. Aê tiozão, o gói diz enrola. Falou da minha mãe, a sua é mais rodada que pipa no alto sem rabiola. Bonito que emoção, mas quando foi o Majin, ele era o chorão. A diferença entre mim e o Majin, foi a lágrima. Que ele parou na história, eu só virei uma página. Aqui não é MC que tem mídia, aqui é MC de verdade. Bagulho que é louco meu mano, então não comece. Somos nem vi dog dog com o Eminem, era um moleque. Tu quer falar de mídia hoje, você ficou na pior. Aqui não é questão de mídia, nem questão de seguidor. Aqui é quem faz o hip hop pelo amor. Se seguidor fizesse a gente ser humanos bons. Gelos não teria doze, hitter teria milhões. Isso aí faz essa mania aqui, eu falo pra tu. Você quer me chamar de Eminem, mano, namorão. Agora eu gasto tu agora na sessão do instrumental. Eu sou Eminem do filme, Ant Miley. E hoje eu mato o Papa Dog, mano, só com uma punchline. Ai! Caralho! Bem rima tirada atrás da outra, moleque. A mente é menúscula, mas o intelecto é superior. O que? É uma fábula. Realmente tu acertou, eu sou uma fábula. Deram vida pro mocego e assim surgiu o Drácula. Olha que garçado. Agora você vai correr igual coelhinho da Duracell. Eu vou limpar a Duracell, seu sagaz. Em relação a MCs comuns, eu duro sete vezes mais. Vamos ver que você não faz o que eu faço aqui. Mostra pra você parceiro, você é o bueiro entupido, infelizmente eu vou ser o lixeiro. Sabe mano que esse é o compromisso, cê sabe porquê? Eu sou um lixo de MCs, porque eu sou a sujeira que fizeram e não quiseram assumir. Aí o que eu faço aqui, mano, você vai ter que ter... Esse que é da televisão, que sua ideia é muito, tu tá bajar. Ah, bajar é muita treta, pra tu eu deixo a caceta e vou comemorar com o planeta. Vou... O que é doido e tu é um sequela, vai mandar o speed for, favela, favela, favela. Preciso te escoar falar que tu é vacilão, falou até da minha música, valeu pela divulgação. O que é que eu falo é que eu não tô mandando, favela, 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 decorou e tá cantando. O que é que eu falo é que eu tô mandando, favela, 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 você na sua chata, pô Nutella, Nutella, Nutella. Wow, mano. Puta, Nutella, Nutella, Nutella. Wow, 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 wow. Tem dois tipos de mexidos. Vitamino, meleka, os que pegam a mulher de verdade, os que comem a mãe do treka. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. O duelo é Paris de Favela. O da fita tá ligado meu mano a verdade é dita e vou ter que te explanar que não é que eu falo. Eita porra, meu mano! Ai, não é? Eu tô mandando aqui só o flow, o mais pesado Diogo Louco, o maior prazer no improvisado Puta que pariu, entenda isso, é retrocesso Eu almejo é a cultura, eu não é a porra do sucesso Aqui a rima é extensa, a batalha é bate e volta Não bate e pensa Uou! Noooossa! Uou! 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 Nossa, menina que só a resposta é um monstro Uou! 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 me abençoa eu prometo ser competente a bola bom galera esse aqui foi o react do vídeo respostas míticas do canal rimas compilation hd como disse no começo do vídeo já tinha visto vídeos desse canal aqui e acho que a idéia de canal muito foda tinha visto canal quando é bem menor mas tá com 250 mil inscritos agora eu vi ele cara é muito menor e cara essa idéia de criar tipo respostas místicas ou fatalities que nem tem ali 2016 é em vídeo assim juntar todos achei que ficou muito da hora eu assisti bastante batalha já vi muita resposta a monstro mas sorte minha que todas as respostas desse vídeo aqui nenhuma tinha visto já então cara foi todos assim surpresa monstro pra mim é e caro da hora que acaba uma já vem outra então tipo você fica só na reação se caralho que o nosso que mostra isso é da hora pra caramba aquela parte onde o mc zen acho que era o mc zen fala favela 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 na sua casa só tem no tela no tela no tela cheio da hora pra caramba e isso aqui foi o react espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu joinha comenta aí qual é o vídeo que eu assisti se quer continuar assistindo alguns vídeos desse canal que achei da hora pra caramba também deixa aí segue seus sociais está tudo na descrição e até o próximo vídeo tchau tchau